Os espelhos dão destaque aos ambientes. Um recurso elegante de decoração, eles têm o poder de ampliar os espaços. A função dele é trazer amplitude ao ambiente, trazer mais luminosidade e destaque para o que você vai projetar. Normalmente vistos em salas de estar, banheiros e lavabos, os espelhos são versáteis. Hoje são usados também em móveis como uma opção de detalhamento da marcenaria. Ele pode ser utilizado também em detalhamento de móvel, às vezes na frente de uma gaveta ou em uma bandeja. Nesse caso, nesse apartamento, a gente utilizou o espelho também num detalhe do aparador, revestindo uma bandeja que é incluída, encaixada dentro do aparador. A principal função desse espelho foi proteger o móvel da umidade, porque se trata de um aparador para petiscos, para a pessoa ficar ali bebendo, então às vezes pondo uma garrafa de vinho poderia prejudicar o acabamento do móvel. Então essa bandeja com o fundo espelhado teve essa função de proteger o acabamento do móvel. Embora dê um ar sofisticado, esta decoração não é das mais baratas. Afinal, a peça é cobrada pelo metro quadrado, mas existem alternativas que podem deixar a casa mais bonita sem abrir mão dos espelhos. Quando o cliente tem uma limitação de orçamento, a gente procura diminuir essa área de espelho, mas sem perder no efeito que a gente quer. Então, às vezes segmentando esse espelho em três quadros, ou criando um espelho lúdico, às vezes em esferas, você consegue cobrir aquele volume que você deseja na parede ou, enfim, no móvel, mas como você reduz o tamanho do espelho, você reduz o custo. Então existem essas dicas para a gente trabalhar quando há um limite de orçamento. Música 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 Música